Por isso eu digo, não caiam nessa de que Elon Musk arregou. Poderes ditatoriais de Moraes e STF são lenda urbana, diz Gilmar Mendes sobre Elon Musk. Eles sentiram o golpe. Eles estão, de forma protocolar, saindo em defesa do Alexandre de Moraes, mas ensaiando já um afastamento gradual, para ter uma cabeça para oferecer na bandeja. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Rodrigo Constantino, trazendo as últimas notícias da semana, as últimas informações. O pessoal está achando que o Elon Musk baixou a crista, né? Ficou com medo do ministro, mas, pelo menos, pelo que muitos jornalistas estão falando aí, ele está fazendo um joguinho. E eu entendi isso também, né? Porque ele falou muita coisa, ele demonstrou muita coisa, disse que tinha muita carta na manga. Eu acho que ele não iria simplesmente falar que vai obedecer as ordens do Todo-Poderoso. Ainda mais quando você também é um poderoso, obedecer a ordem de outro, fica um pouco mais difícil, né, gente? Porque quando o cara tem poder nas mãos, é mais difícil, né? O pessoal vai entender aí. Vamos lá ver o vídeo, quero deixar os créditos ao canal do Rodrigo Constantino. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Isentão não merece trégua. Isentão não merece perdão. Até porque me mostre um isentão que veio em praça pública virar e falar perdão, fiz merda, Constantino estava certo. Se o Mainart fizer isso em praça pública, se imolando e dando 50 chibatadas nele mesmo, aí eu posso olhar com mais carinho. Falar, pô, houve humildade aí. Mas é a cara da soberba. Continuam arrogantes. Dá uma olhada no chefinho que comprou os antas lá, o Pedro Cerise, do mercado e companhia. São todos eles arrogantes. O Musk está fazendo a coisa certa com as pessoas erradas. Não, bota pra escanteio esse Constantino, essas pessoas terríveis. Venha pra cá, pros isentões que defendem o PT na prática. Enquanto isso, eis a legenda pra essa notícia, que o meu amigo Leandro Ruschel colocou, né? Reunião do governo oficial anunciado pela porta-voz desse governo, Daniela Lima. Em jantar com ministros do STF, Lula discute nova onda de ataques à corte e ofensiva internacional. Encontro na casa do ministro Gilmar Mendes teve participação de Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. Isso em qualquer país sério seria escandaloso. Isso que eles chamam de harmonia entre os poderes. Agora, sentiu, né, Galvão? Sentiu. Diga latino. Sentiu. O Elon Musk mexeu no vespeiro e as vespas todas estão agitadas, marcando reunião. Por isso eu digo, não caiam nessa de que Elon Musk arregou. Poderes ditatoriais de Moraes e STF são lenda urbana, diz Gilmar Mendes, sobre Elon Musk. Eles sentiram o golpe. Eles estão, de forma protocolar, saindo em defesa do Alexandre de Moraes, mas ensaiando já um afastamento gradual, para ter uma cabeça para oferecer na bandeja, para preservar as galinhas dos ovos de ouro. O Elon Musk está jogando xadrez. O cara não dá nó em pingo d'água, não está brincando. Por isso eu digo, a notinha da Reuters, de que, contra a bravata do Elon Musk, a empresa dele, o X, entregou nota, por meio dos advogados ao Supremo, dizendo que ia respeitar todas as decisões judiciais, não é para ser interpretada como Elon Musk arregão, conforme os imitadores de Foca estão tentando insinuar nas redes sociais. Se você acha que o Elon Musk joga xadrez como o Felipe Neto, que, aliás, rouba nos jogos, como já confessou, você está muito enganado quanto ao Musk. Então, meus amigos, é óbvio que a empresa dele vai ter que dizer isso oficialmente, de forma protocolar, no Brasil. Enquanto o Elon Musk conseguiu que o Congresso americano demandasse, pedisse, as trocas de mensagens. E, by the way, há uma expectativa, um precedente, de que o Congresso americano possa, então, pedir também das outras plataformas. Porque é crime se empresas americanas descumprirem as leis em outros países. se a Google, a Meta, cederam a pressões ilegais do Alexandre de Moraes, entregando dados sigilosos à cabeça de pessoas por viés político, isso pode dar problema nos Estados Unidos, onde há lei, ao contrário do Brasil, que é um bordel disfarçado de nação, que tem esse grupelho autoritário no poder, simulando uma democracia e uma normalidade institucional que qualquer pessoa séria já sabe que não existe no Brasil faz tempo. Barroso se indispõe com Moraes e Jumar e corre o risco de se isolar no STF, disse a Folha de São Paulo, presidente da corte e impôs derrotas aos dois ministros em ações. Se isso é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei é que se for verdade eu torço pela indisposição. Eu torço sempre pela briga deles. Assim como MBL brigando com o sol, eu torço pela briga, ainda que isso não dê o direito de um parlamentar agredir o outro, tem que ser caçado por isso. quando ministros do Supremo viram e falam você é uma pessoa terrível com pitadas de sociopatia, aí o outro vira e fala fecha o escritório, fecha o escritório, eu fico olhando com pipoca e falando hum, concordo, concordo, deveria fechar o escritório, é uma pessoa terrível com pitadas de sociopatia, é sim. E quem diz isso não sou eu, eu apenas concordo. Mas, de novo, a gente sabe que a união de tucanos e petistas é instável. Todos eles se uniram para expurgar a direita do poder. E era óbvio que cedo ou tarde eles iam começar a autofagia da esquerda, ainda que tentando ensaiar a volta do teatro das tesouras. Foi como eu comentei ontem na conversa de boteco, que é exclusiva para os meus apoiadores. Então, se possível, eu considero se tornar um apoiador hoje mesmo. É baratinho, gente, é um lanche do McDonald's por mês. RodrigoConstantino.locals.com E na conversa de boteco ontem eu mostrei isso, o Lula falando que morre de saudade da época em que a disputa era democrática. Eles com os tucanos. Claro, ele tem um tucano como vice-presidente. Aliás, o mais conservador dos tucanos. Uhum. Por falar em esquerda, de vez em quando, o pão com ovo, o partido da causa operária, acerta. A inelegibilidade de Bolsonaro é absurda. Ele foi declarado inelegível por fazer uma conferência de imprensa. Chamou os embaixadores para fazer uma conferência. Não vejo isso como causa para justificar a inelegibilidade. Ninguém vê. Ninguém. Os que apoiam Alexandre de Moraes falarão que isso é legal. Eu não vejo como mentir para as pessoas irá favorecer a luta em defesa dos trabalhadores, a luta revolucionária e socialista. Bom, toda luta socialista precisa da mentira, PCO. Mas, nisso, vocês estão falando a verdade. É óbvio que o Bolsonaro foi considerado inelegível de uma forma totalmente esdrúxula e ilegal, porque o sistema está unido com o propósito de excluir a direita da política nacional. É disso que se trata e nada mais. E a gente sabe. Última notinha do dia, Gilmar Mendes disse para Moro usar a biblioteca do Senado para suprir déficit de formação. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. é humilhante para o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, mas ele merece. Ele merece. Todo castigo para os tucanos isentões é pouco. Para traidores da pátria é pouco. No encontro entre Gilmar Mendes e Moro, que, aliás, quem vazou o teor da conversa, óbvio que foi o próprio Gilmar Mendes, o ministro falou que o senador conhece pouco Brasília e que talvez estivesse muito inflado graças à mídia. Uma parte da mídia o fez em algum momento Deus, o sujeito que veio para salvar e depois disse o Senado é um bom lugar, é melhor que o céu porque não precisa morrer para estar lá. A biblioteca é famosíssima, é excelente, você revela algumas lacunas de formação, aproveite a chance para estudar. Que humilhante, Moro, e que humilhação bem merecida para quem foi abraçar Flávio Dino, para quem foi procurar Gilmar Mendes, para quem traiu o Bolsonaro da forma que traiu e, portanto, o Brasil mordido pela mosca azul achando que ia ser o nome da terceira via, o isentão limpinho. Ah, Moro, todo castigo parece pouco para uma figura como você. Por hoje é só. O que eu estava discutindo aqui no início do programa era quando é que o Alexandre vai cair. E eu recebo isso o tempo inteiro, eu abri uma caixa de perguntas, procura aí o Real P. Figueiredo 04 que você vai achar lá a caixinha de perguntas. Respondi hoje mais de 20 perguntas e várias delas das 400 perguntas que eu tinha recebido, umas 100 eram e aí, quando é que o Alexandre vai cair? Será que o Brasil tem solução? É agora? Vamos resolver, o nosso país vai ter solução? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um ajuste de expectativa. Eu aprendi com um cara meio picareta, mas bem inteligente, que ele me ensinou o seguinte, satisfação é uma conta onde você tem, o pessoal que gosta de matemática, eu gosto de matemática, você tem no numerador, você tem a sua entrega e no denominador tem a sua expectativa. O resultado dessa fração é a sua satisfação e eu explico isso em termos práticos. Se você tem uma expectativa muito alta, não importa qual é a sua entrega, a sua satisfação vai ser sempre baixa. eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, qual é a minha expectativa em relação ao Brasil? Que o Brasil vai virar o dos Estados Unidos? Que o Brasil vire a Suíça? Minha expectativa não é essa. Minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade e normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas. E eu estou falando da liberdade de expressão, a nossa liberdade de jornalismo, a nossa liberdade de reunião, aos nossos direitos humanos. É isso que eu busco para o Brasil agora. Eu não busco a eleição do Bolsonaro, eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil, eu não busco nada disso, eu só busco que nós brasileiros possamos fazer oposição quando houver um regime ruim. Que nós possamos questionar um sistema eleitoral para ele ser aprimorado quando ele tiver que ser questionado. Que nós paremos de ter presos políticos. Isso, para mim, é que é o Brasil tendo jeito. Então, essa é a minha expectativa. Quando eu conseguir atingir isso, eu talvez me aposente, vá montar, vá morar nas montanhas da Geórgia até que Deus me chame para uma nova missão. Até lá, eu vou continuar na briga que eu estou. A outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo. Ao tempo. Então, vejam vocês, eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet, mostrando a cena do Rocky Balboa. Nós acabamos de acertar o primeiro golpe. nós estamos apanhando há quatro anos. Bom, pessoal, é isso aí, né? Medo. O medo realmente ele deve estar apanhando no Brasil, porque a gente, muita gente, querendo ou não, a gente fica assim, não, não quero acreditar que o Elon Musk vai mejar para trás, que fala, né? Vai correr, vai fugir dessa briga. Aí, por outro lado, a gente fala realmente ele não vai fugir, porque ele não faria isso, não iria dar todo esse spoiler aí de coisas que ele tem e, de repente, ele iria desistir de mostrar, a não ser que tenha um poder bem maior que ele por trás disso, que queira realmente fazer o que está sendo feito no Brasil, a verdadeira teoria da conspiração, né? Será que tem alguma teoria da conspiração aí contra o Brasil que está fazendo, ordenando, né? Para fazer tudo que está sendo feito? Porque se o bilionário não mostrar o que ele tem, eu vou começar a acreditar nisso, porque o cara vai lá, fala que tem, fala que vai fazer isso, isso e aquilo, de repente, ele dá para trás, vai ficar estranho, né? Vai ficar muito estranho, mas vamos dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam no tempo que elas têm que acontecer, se elas realmente for acontecer, né? Pode ser que o bilionário esteja fazendo um cozidão de banho-maria, né, pessoal? Um cozidão em banho-maria para quando eles acharem que está tudo bem, ele vai lá e captada, né? Porque já pediram para que os funcionários do X fossem dar depoimentos. Se eles pediram isso, medo. E isso configura medo, né? é acuado, está acuado, quem está acuado faz alguns ataques, né? Isso é, alguns ataques para tentar fazer com que o oponente desista, recue na sua decisão. O que que os funcionários têm a ver com o que o dono falou que vai fazer? Nada a ver, tem nada a ver. Funcionário, nesse caso aí, não tem nada a ver com o B.O. É apenas fun... Gente, já pensou? O seu patrão é acusado pela vizinha dele de ter tacado pedra na casa dela. Aí, é mais ou menos nessa... o grau do ridículo é mais ou menos isso. Aí o juiz pede para a polícia federal pegar o seu depoimento porque você trabalha na empresa dele. Dá para entender? Isso é ou não é configuração de muito medo? É de muito medo, não é de pouco. Estão tremendo de medo. Alguma coisa me diz que tem uma bomba gigantesca para explodir nos próximos dias aí. Uma bomba de notícias, né? No Brasil, o Olos é escolhido como relator de ação que pode caçar Janones. Podemos, então, saber que ele não será caçado, né? O colunista da Metrópolis diz que Elon Musk prevê sanção ao Brasil por decisões do STF. Vixe, aí o bicho pega, hein? Discurso de ódio de deputado do PSOL prega aniquilação dos liberais conservadores. veja vídeo. É isso aí, né? Só que ele não entende, coitado, que ele também precisa da liberdade, né? O deputado federal Zeca de Seu sugere cadeia para Deltan e Sérgio Moro. Hã? E o senador Moro responde a postagem no X, mas cadeia por quê? Porque prender um bandido, é isso? Então, você tem que prender, quem prende bandido? Coitado dos policiais, né?